Ei, todo mundo é... Ô, Duda! Duda? Chega dela. Puxa, ela deixou desbloqueado, foi? E com o Pedro? Puxa, ela tá na minha mão agora. João Vitor! Como é que precisa a minha senha? Não interessa, eu sei que vi muita coisa aqui com o Pedro. E me aguarde, se não eu vou contar dor pro meu pai. João Vitor! Ô, Duda! Eu tô com uma dor aqui nas costas, você vai fazer uma massagem? Ô meu Deus, você acha que eu estou tão empregada aí? Ah, não vai fazer não, é? Ô pai! Não, não, não faça, eu faço. Faz direito. Ô, Duda, pega a gole pra mim. Tá bom, irmão, senhor. Pai, você não sabe. O que foi?